No DNA de hoje nós vamos conhecer a história do Cícero. Ele morava em Pernambuco e lá ele conheceu uma moça. Eles ficaram. Ela viajou e quando retornou, disse pra ele que estava grávida. Ele assumiu a menina, registrou tudo direitinho. Só que ele tem a dúvida se realmente é filha dele. Há três meses a menina, que hoje tem oito anos, mora com ele. Mas, ô Cícero, conta pra gente, de onde que veio essa dúvida? A dúvida veio de certas coisas que saíram da própria boca dela. Porque ela não cuida da menina, a menina fica com a mãe dela, com a avó. Portanto, hoje ela chama a avó de mãe. Minha mãe também tem a dúvida, desde a época que nasceu. Vocês acham que não parece? Alguns falam que parece com minhas irmãs, outros dizem que parece comigo. Mas, assim, da forma que, às vezes, ela reagiu, até abrir a boca e falar que não era minha, por causa que eu pegava a menina e levava ela lá pra casa. E eu levei ela uma vez sem o consentimento dela, porque ela largou em outra casa. E eu fui lá e levei ela pra casa da avó dela, lá pra casa da minha mãe, onde eu morava. Aí ela foi atrás, buscar a menina, e no momento ela falou que não era minha. Falou a hora da raiva ali. Foi. Até ela falou assim, vamos, Vitória, conhecer seu pai. Então, assim, que ela quis dizer que eu não era o pai, que ela tava levando pra conhecer o pai dela. Só que aí, depois, eu fui conversar com a mãe dela, e ela chamou ela, nós conversamos, e ela falou que foi um momento de raiva. Só que aí, foi passar o tempo, eu vim pra cá e ele ficou lá. No momento que eu tava lá, eu não pagava pensão pra ela. Porque, da forma que ela é, eu não jogava dinheiro na mão dela, porque eu não sabia se ela ia comprar as coisas pra menina ou se ia gastar com outra coisa. E ela costumava ter muitos relacionamentos? Na época que nós nos conhecemos, não. Mas hoje, dos tempos pra cá, sim. E isso faz ter a dúvida também, né? Faz ter a dúvida, porque uns falam que parece, outros falam que não. Até eu mesmo também já tenho essa dúvida. Então, tanto o povo falar e eu juntar as palavras que ela falou na época, e por ela estar aqui comigo hoje. E o comportamento dela não é muito agradável. Então, você acha que o temperamento dela, por exemplo, a forma de ser, o jeito dela de agir, não parece muito com o seu? Não, parece não. O que você acha que tem de semelhança? Ah, eu, pra falar a verdade, assim, não tenho muito o que dizer o que parece, não. Você tá realmente na dúvida? É, eu tenho a dúvida, sim. Mas, assim, o pior, a minha dúvida, por eu, assim, já ter acostumado com ela, mas eu quero tirar a dúvida, né? Porque minha mãe fala, não, até você fazendo, se for a sua, vai continuar do mesmo jeito que tá. E se não for, vai mudar muita coisa, né? Você quer ter certeza? Eu quero ter a certeza. Pra eu poder agir como um pai de verdade, da educação que ela merece, qualquer criança pode ter, né? Porque o temperamento dela não é fácil, não. É pra você ter o trabalho de uma filha que você não tem certeza que é sua, aí fica difícil, né? Enfim, o Cícero vai ter a resposta da pergunta. Será que a menina é realmente sua filha? O resultado a gente descobre agora, no estúdio do Balanço Geral.